Hoje é um dia muito especial para nós aqui da Universidade Fevale. Há exatos 47 anos atrás, nasci em Novo Hamburgo um novo centro de ensino que visava o desenvolvimento educacional, cultural, social, econômico e tecnológico para a região do Vale dos Sinos. Mantida pela ASPEUR, foram muitos avanços conquistados no decorrer do tempo que fizeram com que hoje a instituição seja considerada uma das melhores universidades do país. Você confere agora o orgulho de ver o resultado de todas estas conquistas na visão do Sr. Luiz Ricardo Bôrer, presidente da ASPEUR e da professora Inajara Vargas Ramos, reitora da Universidade Fevale. Nesses 47 anos de existência da ASPEUR e Fevale, a instituição primou pela busca da qualidade, pela excelência no ensino regional. Quando iniciou as atividades, começou com uma base pequena de cursos focada nas necessidades daquele momento da nossa região, mas com o passar do tempo e o desenvolvimento da economia e da região, novas demandas foram surgindo. O fato de chegarmos à instância de universidade mostra o quão sério foi o trabalho de todos os envolvidos nesse processo de desenvolvimento, na abertura, na ampliação dos cursos que a Fevale disponibiliza hoje à sociedade local e regional. Com a abertura do Campus 3 no município de Campo Bom, a gente pretende, a intenção é a ampliação da base de cursos para que mais pessoas da região, do Vale dos Sinos, da Serra Gaúcha ou até do interior do estado, venham fazer parte dessa grande família Fevale. Estes 47 anos da instituição foram marcados por um crescimento não vertiginoso, pelo contrário, um crescimento cadenciado, bem embasado em estrutura de ensino, em tudo aquilo que a instituição deve oferecer para o seu aluno. Nós imaginamos que os próximos 47 anos serão desenvolvidos também nas mesmas bases de eficiência educacional. Hoje é um dia muito especial para a comunidade acadêmica Fevale e toda a região do Vale dos Sinos. Há 47 anos atrás, no dia 28 de junho, iniciou-se uma trajetória de muito sucesso de muita luta, de muito trabalho e de muita satisfação. A Fevale, nos seus 47 anos de existência, tem uma história construída por muitas pessoas. Muitas pessoas que aqui dedicam o seu amor, o seu trabalho, a sua dedicação a construir um mundo um tanto quanto melhor. 47 anos multiplicado por milhares de pessoas é uma história efetivamente escrita a muitas mãos. Todos nós estamos de parabéns, nossa comunidade interna, nossa comunidade externa, nossa região, por fazermos parte de uma história tão emblemática, tão bonita e de muito futuro ainda a ser escrito. Muito obrigado, parabéns a todos e vamos comemorar nossos 47 anos. É com orgulho que olhamos para o passado e nos inspiramos nessa trajetória de sucesso para fazer ainda mais nos próximos anos. Para comemorar esta data, nós da TV Fevale preparamos um vídeo especial. A Universidade Fevale completa 47 anos com um compromisso social voltado para a produção, desenvolvimento e difusão do conhecimento. Com o objetivo de contribuir para o crescimento da sociedade, tem como missão promover a formação integral das pessoas e a democratização do saber. Apoiada na visão de ser uma universidade reconhecida pela excelência acadêmica e pela produção do conhecimento inovador e empreendedor, a Fevale tem entre seus princípios orientadores o compromisso comunitário e filantrópico, a diversidade, a sustentabilidade e a transparência. 47 anos comprometidos com a educação, com o desenvolvimento social, tecnológico e humano. 47 anos dedicados à arte, à ciência, à saúde e à inovação. A Universidade Fevale agradece a cada um que tem contribuído na construção de novos futuros. Universidade Fevale, conhecimento para inovar o mundo.